tá é a gente tem aqui né eu trouxe pra vocês um modelinho simples que foi importado ali do pavilhão barcelona né então a gente tem aqui alguns volumes uma piscina espelho d'água mar em volta ea gente vai brincar um pouquinho com esse espaço aqui pra fazer a iluminação externa dele então a iluminação do ambiente externo tem várias maneiras que a gente tem de fazer isso deixa eu botar a perspectiva aqui né esse espaço aqui então tem várias maneiras da gente fazer isso vou mostrar duas diferentes e aí vocês têm essas opções para poder fazer a iluminação externa e a gente vai praticar vocês vão tentar fazer o que eu vou mostrar aqui ok eu já botei ali uma câmera física né tem uma cena aqui que está sendo renderizada a gente tem que criar uma iluminação para esse espaço bom tem que fazer iluminação aqui tem duas maneiras uma é criar um sistema de iluminação tá um sistema de iluminação iluminação de luz do dia daylight system e a o outro é simular isso a gente pode utilizar a iluminação então standard e simular o céu que tem uma opção e simular o sol a marcação do sol então a vamos dar uma olhada primeiro no sistema de iluminação depois a gente vai resetar essa cena e vai mostrar a opção utilizando somente luzes standard está então a gente tem sempre tem que ter uma idéia se a gente vai utilizar luzes fotométricas ou luzes standard como a gente depois o tratamento dessas imagens é um pouquinho diferente a maneira de pensar iluminação é diferente não é ideal misturar a gente utiliza somente standard utiliza somente fotométrica mas se eu for fazer o sistema de luz aqui né se eu clicar aqui na luz e botar fotométrica eu tenho um sun positioner e tenho é em standard o skylight a gente não vai usar nenhum desses dois e a gente vai aqui em sistema primeiro tá nesse último e eu tenho aqui ó daylight que ele me permite criar um então daylight system pra esse espaço então no momento antes de eu clicar ali a gente não tem nenhuma nenhuma luz criada no nosso espaço né se eu olhar aqui ó só tenho geometria né e a não tem nenhuma iluminação uma maneira da gente ver isso aqui é aqui no standard mudar lights and shadows e tentar iluminar scenes with lights ela nem tá disponível né porque não tá é não tem nenhuma luz criada tá quando eu tenho mesmo que eu consiga projetar essa sombra aqui se eu não tenho nenhuma luz criada ele vai fazer uma luz uma sombra padrão aqui quando eu giro a sombra não acompanha a geometria né ela fica sempre a mesma sombra mas aí vamos criar então essa esse sistema e notar a diferença do que acontece outra coisa que é interessante notar é antes de eu criar qualquer coisa aqui na minha câmera deixa eu ver onde é quem fica essa câmera aqui tá lá no default selecionei ela vou dar uma olhada aqui em nas propriedades dela né na modificação dela vamos ver como é que tá como ela é uma câmera física a gente altera a exposição dela né eu tenho como alterar a exposição desta câmera quando a câmera não é física a gente não consegue a gente só altera a exposição do ambiente e no momento ela tá 6 se eu pedir um render aqui rapidamente tá bem claro o ambiente apesar de não ter nenhuma luz né isso porque a exposição da da câmera tá em 6 é uma exposição bem sensível eu poderia botar isso aqui por exemplo 8 ou 10 e ele vai me mostrar ainda um pouquinho mais escuro né é um pouquinho com os tomos esse é o modelo que foi importado de sketchup então apesar dele parecer ter entre aspas materiais ele não tem só tem texturas aplicadas mas ele não se comporta não tá configurado ainda para se comportar com brilho com transparência não tá nada configurado desses materiais idealmente a gente vai tem duas abordagens para a gente fazer eu coloco todos os materiais depois eu vou botar a iluminação isso poupa a máquina né ou uma abordagem que eu pessoalmente gosto bota um material padrão branco faz toda a iluminação e depois coloca os materiais mas no caso desse desse efeito aqui pra gente não trabalhar com um elemento que vai tirar toda a transparência e tirar toda a graça da nossa cena a gente vai deixar com esses materiais tá mas quando a gente vai começando o o modelo do zero a gente pode trabalhar primeiro com o material padrão tudo branco aí a gente vai ver onde é que tá bem iluminado onde é que tá mal como é que a sombra tá se comportando e depois que eu tiver tudo isso definido eu coloco os materiais porque isso para que eu não não comece a interpretar a iluminação a partir das cores dos materiais lá eu acho que tá bem iluminado e na verdade é um material que tá com uma cor clara quando todas as outras coisas estão com uma cor escura ok mas falei demais a respeito material que não é o foco vamos lá estão olhando ali né chamar minha janelinha de novo isso aqui exposição 8 tá depois a gente vai ver não tem sombra não tem nada vou lá criação na última ferramenta ali e vou dei light e aí ele tá esperando para eu colocar o meu sistema né vou clicar sem soltar o botão ali ó conforme o aumento ele só vai criar a rosa dos ventos ali que é uma referência tá é só um ícone para me dizer onde é que tá o norte a orientação do meu projeto e tudo mais eu posso aumentar ou diminuir esse elemento no momento que eu soltei meu mouse ele bota ali ó você tá criando um céu um céu do mental rei é recomendável que você também adicione o céu do mental rei ao seu mapa de ambiente é o environment map você gostaria de fazer isso automático sim gostaria de fazer isso automático tá ainda estou colocando meu elemento ali ó ele tá aproximando um sol se vocês olharem na perspectiva superior à direita você vê que eu afastando meu mouse ele vai subindo esse sol não não precisa se preocupar muito com essa distância só voltar para ele não me incomodar muito no meu modelo tá porque senão a uso vai ficar com o meu projeto bem pequenininho se eu botar o sol muito longe é e sair né da esc que o meu elemento aqui tá criado bom que que ele fez com isso eu não vou mexer nada nesse momento só para a gente ver o que que aconteceu aqui tá nosso render anterior quando eu não tinha iluminação alguma tinha durado sete segundos a gente já tá vendo que tá estourada minha imagem é totalmente muito 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 claro porque tem muita luz luz do sol que eu coloquei lá que sem configurar nada ela tá estouradona vou cancelar aqui depois a gente vai trabalhar vou fazer uma renderização e trabalhar só com um recorte para a gente não precisar ficar esperando muito tempo tá mas eu sei que tá muito iluminado já sabia que isso acontecer porque quando a gente trabalha com sistema de iluminação é recomendável que a gente a gente comece né parta do princípio do nosso da nossa exposição tá no valor de 15 ok então como isso tá sendo guiado pela minha câmera física eu vou selecionar minha câmera física aqui e eu vou ali na modificação dessa câmera física e vou ajustar aquela exposição que tava muito baixa 10 vou subir subir vou subir para 16 tá botar bastante eu acredito que vai dar 15 16 é um bom valor para começar e vamos dar uma testada ver se isso ajustou bom só corrigindo então a exposição da câmera né a gente vê que ao colocar o sistema de iluminação ele já colocou né é uma iluminação difusa geral e ele também fez essa marcação aqui ó porque eu tenho meu sol apino aqui né meu só angulação dele com o centro aqui tá quase apino né meu sol aqui ó então essa essa sombra da cobertura tá quase vertical ok mas eu tenho essas esses dois elementos né que a iluminação difusa que a gente recebe da abóbora celeste e a iluminação direta que vem do sol e faz esse tipo de sombra marcado então eu consigo ter esse tipo de iluminação relativamente fácil como essa configuração eu consigo fazer algumas outras coisinhas também então ó é eu posso vir aqui na terceira bolinha aqui né da direita para a esquerda na quarta da esquerda para a direita que a parte de movimentação aqui né de de movimentação e eu consigo ajustar isso aqui então né eu posso por exemplo eu vou maximizar isso aqui um instantinho posso por exemplo ajustar o norte a direção do norte do meu projeto poderia girar o norte né para que a posição relativa do meu projeto esteja igual a posição relativa é dessa orientação que eu coloquei do meu sol tá eu consigo também colocar uma localização então no momento ele está lá na califórnia em são francisco na califórnia está pegando latitude longitude inclinação do sol tudo daquele lugar mas ele me permite aqui ó procurar qualquer outro lugar botar ali ó américa do sul temos nós aqui e eu posso clicar no mapa e tem uma seleção relativamente próxima tá eu não vou conseguir botar exatamente laguna aqui mas eu consigo por exemplo porto alegre e a eu posso tirar né ele está selecionando a cidade grande mais próxima daquele ponto que eu cliquei então ele identifica ele tem algumas cidades do brasil ali catalogado já e aí é de acordo com a posição que eu clico ele me seleciona essa cidade mais próxima eu posso deselecionar isso aqui e tentar dar um clique ali genérico né aí ele vai pegar pela posição mas não né com esse zoom aqui eu não consigo colocar muito mais próximo do que isso é mas podemos deixar ali em porto alegre porque a gente sabe né relação do norte orientar nossa casa para o norte é a angulação do sol é o que a gente está mais acostumado do que o norte da califórnia do ok e ele mudou aqui ó ele mudou a inclinação do sol por causa da relação por causa da relação do mês dia ano e horário né se nos estados unidos é inverno pra gente aqui é verão e vice-versa então tava lá no verão da califórnia e pra gente é quase julho quase nosso inverno por isso que o sol tá mais inclinado ele ajustou automático tá é posso colocar direto pela latitude e longitude aqui a localização exata né que não seja no mapa e eu posso aí ajustar essa orientação do norte né por exemplo aqui tudo que eu tô vendo nessa perspectiva aqui tá virado pra sul não quero isso vou girar meu norte aqui ó tá e aí o meu sol vai andar nessa trajetória né leste a oeste aqui e aí eu posso ajustar o mês pra ter ele mais mais é a pino né que seria o nosso verão ou posso deixar ele mais inclinado ali próximo do nosso inverno e nos dias aqui ó desculpa nas horas eu consigo ajustar a posição exata que eu queira colocar o meu a o meu sol tá e ele vai gerar esse render pra mim pra eu não ficar renderizando isso aqui sempre vocês ficarem esperando eu quero focar mais ou menos nessa área aqui ó que é a área que eu vou ignorar toda essa água mas eu vou mostrar a reflexo a iluminação no piso parede e essa sombra eu tenho opção na minha janela do render de pedir aqui ó renderização por região ou por crop aqui tá quando eu boto crop eu ajusto aqui a posição que eu quero tá e ao clicar renderizar ele vai pegar só aquele pedaço era pra eu ter escolhido a região pra funcionar melhor ele pegou só aquele pedacinho e ignorou o resto né ele apagou o meu render anterior mas olha a diferença né do que que eu tenho aqui eu já tenho uma iluminação mais suave porque eu peguei o final do dia é um sol de inverno né que tá menos marcado eu já tenho uma iluminação mais suave e a como eu mudei a inclinação do norte essa sombra aqui também a profundidade da sombra né o quão esticada ela fica também é alterado tá note também que ele fez ele tem um céu aqui atrás que é esse céu que a gente criou o céu do metal ray tá e dessa forma eu consigo organizar tudo tá consigo organizar a direção consigo organizar dia hora localização consigo então simular com esse tipo de instalação é um dia exato uma hora exata de um projeto numa localização específica por isso que a gente começou com aquela exposição lá 15 e 16 porque aquilo ali tá o mais próximo é do dia né pra eu conseguir pegar essa quantidade de luz e não tá com a minha imagem estourada agora eu também posso selecionando o céu ali né aqui o sun ou sky selecionando o objeto todo em modificação aqui ó eu posso alterar algumas configurações da sombra que esse elemento vai gerar eu só vou voltar ali e ajustar esse som um pouquinho mais alto que eu achei que 17 horas ficou muito forte aqui eu vou dar uma giradinha no meu norte também tá e aí eu vou voltar aqui em propriedades ó e aqui eu tenho alguns parâmetros que eu posso configurar tá então no momento eu criei um sistema de luz do dia tá um daylight system a luz do sol e a luz da bola celeste eu escolhi aqui pra ser um a mental ray sun e um mental ray sky eu poderia mudar isso aqui pra por exemplo um sky IES lembra do IES eu posso ter por exemplo uma imagem HDR que vai me distribuir essa iluminação posso ter um arquivo IES que já tem o cálculo né de como é que é essa distribuição dentro da imagem e ao botar esse arquivo ele vai calcular a distribuição dessa abóbora tá e se eu quiser eu posso mudar também pra luzes standard tá nessa configuração aqui mais pra baixo eu tenho parâmetros específicos como multiplicador né eu posso deixar por exemplo o sol mais intenso pra ele fazer uma sombra mais marcada mais forte se esse objeto vai ser target ou não e a configurações específicas a respeito da sombra tá eu posso ligar e desligar a sombra aumentar a suavidade dessa sombra e o número de passagens né o número de vezes que ele faz o cálculo então se eu quiser ter sombras mais suaves por exemplo eu vou querer aumentar esse valor e de repente aumentar o valor dos samples também isso não é de graça isso custa tempo de renderização né a primeira renderização que a gente fez foi 7 segundos sem luz no momento que a gente botou a luz do dia ali a mesma configuração sem mudar nada já tava passando dos 30 segundos então tudo que a gente for melhorando na nossa imagem isso geralmente tem um custo tá mas seria aqui ok e as configurações a respeito do céu que ele pegue desse céu que a gente criou bom parâmetros específicos do céu ali era do sol aqui do céu então eu tenho aqui o multiplicador também do céu posso deixar essa iluminação difusa mais intensa ou menos intensa tá posso mudar a cor do solo porque vai pensar em reflexão né então deixa eu ver a nossa imagem aqui nossa janelinha ó esse essa parte essa área que tá aparecendo aqui é o solo é a parte que eu não tenho nada modelado mas que está da linha do horizonte pra baixo poderia colocar um outro uma outra cor aqui né mais suave ou menos suave um verde alguma coisa pra tentar simular alguma coisa e este céu que vai da linha do horizonte pra cima eu tô configurando aqui né poderia ajustar o multiplicador dele poderia pegar um outro modelo né então o que que é esse modelo do céu é a maneira como ele calcula o céu digamos é o algoritmo do céu eu posso ter diversos algoritmos a gente está fazendo um raise driven raise seria o nublado a gente tem aquele céu bem azul é o raise zero e aquele céu que é cinza que a gente não vê nuvem mas que é um pano todo cinza ele seria um raise de valor mais ou menos 15 então ele está fazendo o cálculo com base nesse raise tá mas eu tenho outros modelos aqui tudo bem aí esse raise eu posso ajustar diretamente aqui ou eu posso ajustar na janela do ambiente das configurações de ambiente que eu acesso pela tecla 8 então apertei a tecla 8 número 8 e ele aparece aqui ó environment and effects tá o meu background tá vendo aqui ó o meu background que é um céuzinho criado por algoritmo né um céu matemático é esse physical sky né um céu físico do mental ray que eu criei que tá aqui ó tá então ele tá perguntando assim ó qual é o fundo que você quer utilizar o fundo não é meramente uma imagem mas geralmente ele também traz informação a respeito da iluminação desse ambiente ou seja se eu utilizar de fundo uma imagem HDR que traz essa informação de iluminação o tipo de iluminação difusa que vai banhar o meu o meu modelo vai trazer a informação de cor daquela imagem que eu coloquei de fundo tá nesse caso esse cálculo qual cor que vai fazer essa luz né essa luz aqui vai sair mais amarelada ou mais azulada esse tipo de cálculo tá sendo feito pelo céu que a gente gerou ali pelo physical sky controle de exposição o physical camera exposure control né eu poderia botar sem controle ou botar outros né o do mental ray fotográfico tá vou mudar aqui só pra vocês entenderem vou mudar pro fotográfico pra gente conversar a respeito aí ele traz aqui embaixo ó um controle de exposição fotográfico então ele tá com a exposição do dia mesmo ele fixou aquilo lá e ao invés de eu ficar mudando por exemplo aqueles parâmetros que a gente aprendeu da câmera a própria exposição eu vou mudar dentro da maneira que eu tô vendo essa cena toda aqui então se eu quiser que o filme fique menos sensível em vez de eu selecionar na câmera eu vou selecionar aqui no ISO se eu quiser que entre mais ou menos luz pelo diafragma da lente eu vou selecionar por aqui se eu quiser que esse diafragma fique aberto por mais ou menos tempo eu vou selecionar aqui então pra quem tá acostumado a trabalhar com fotografia talvez esse aqui seja um uma interface mais amigável né mas eu vou deixar ali no physical camera exposure control porque a gente tá acostumado a trabalhar lá dentro da nossa câmera como isso aqui tá ativo e a câmera tá aqui ó fiscal camera exposure isso aqui tá selecionado a única exposição que eu controlo efetivamente é a exposição da câmera tá é lá que eu tô controlando se vai entrar mais ou menos luz se eu selecionar aqui desselecionar o valor da câmera tá sendo desconsiderado aí eu vou botar direto no global exposure exposure aqui ó exposure value esses seis que vai tá valendo tá é posso deselecionar isso aqui se eu não usar uma câmera física isso aqui não vai aparecer ele já não vai me dar essa opção eu vou selecionar direto por aqui tá se eu usar uma câmera padrão posso deixar ligado se eu coloco aqui esse essa esse valor de exposição ele também tem alguns pré configurações aqui luz do dia luz do sol sombreado quando tem tá bem nublado luz incandescente são só pré configurações tá gente mas não quer dizer que eu preciso mudar aqui tá é o que eu poderia mudar aqui seria esse tipo do do fundo né o environment map mas se eu tiver trabalhando com o sistema de luz do dia é interessante eu deixar o fiscal sky aqui mesmo e não mudar esse elemento tá pra que a iluminação venha do céu físico tá e aí aqui eu poderia deixa eu ver se aqui vai funcionar testar aqui alguns parâmetros né eu mudei aqui a a o chão posso aumentar a luminosidade geral da cena no céu ou diminuir aqui ó vou botar 0,8 então a iluminação geral da cena deve ficar mais escura mas eu vou forçar um pouquinho mais o céu o sol vou botar isso aqui 1,2 tá e aí ao pedir pra fazer aqui vamos botar view pra recuperar aquela cena e ver o que que ele gera como a nossa exposição tá sendo feita pela câmera né a câmera tem o controle de exposição saindo do 6 pro 15 que a gente modificou lá mas o ambiente geral tava configurado com 6 então se for fora de uma câmera ele vai ficar estourado bom aqui a gente consegue ver ó aquela marcação bem forte aquele cinza bem escuro que tava no solo ele mudou né eu mudei essa cor do cinza aqui ó ground color pra um cinza mais clarinho ele suavizou aqui ó tá mudei a intensidade do céu mudei a intensidade do sol mudei a intensidade do sol ele mudou o geral da minha cena né aqui a parede ficou mais forte do sol mas de uma maneira geral a iluminação difusa foi diminuída vou botar aqui em região e vou reduzir um pouquinho essa região pra gente poder ter essas comparações tá aí quando eu como aqui tá a região quando eu renderizar ele vai renderizar só esse pedaço dentro do quadrado vermelho esse pedaço de fora ele vai não vai descartar que nem ele fez com o crop mas ele vai não vai atualizar vai ficar sempre esta aqui até eu tirar a região mas eu vou ajustar aqui ó vou resetar o multiplier do céu pra 1 vai ter que dar ESC e entrar a região depois subir pra 1 vou voltar aqui também pra 1 e vou mexer um pouquinho nas sombras então vou aumentar aqui a suavidade da sombra botar 1.5 pra ficar bem claro e aumentar o samples um pouquinho ali pra 10 e aí dá uma renderizada e ver o que que acontece ó ele tá atualizando só aquele quadradinho tá gente pra não demorar tanto tempo pensando na cena como um todo bom aqui a gente já consegue ver né como mudando ali a diferença né eu tenho uma diferença de cor aqui do céu de um lado pro outro e a própria sombra aqui que tava um pouquinho mais marcada então a suavização mesmo de como que ela vai se espalhar esse degradê que eu posso configurar por aqui bom a parte de iluminação luz do dia é basicamente essa tem depois como colocar uma imagem hdr aqui no fundo mas como a gente vai fazer isso em seguida eu não vou ficar repetindo duas vezes tá pra gente fazer de novo pra não precisar resetar isso aqui tudo vamos... aliás pra não ficar deletando a luz do dia e sobrar alguma coisa de repente poderia selecionar isso aqui e deletar mas quando eu deleto se eu apertar 8 novamente olha como é que tá o meu fundo ali ó o meu fundo ainda está sendo aquele algoritmo do mental ray lembra quando eu coloquei coloquei o sistema de luz do dia e ele me perguntou se eu queria vincular o sistema de luz do dia com a iluminação geral com o mapa de iluminação do fundo era isso aqui que ele tava falando tá então podemos dar uma testada aqui ver se ele ainda traz né o sol vai desaparecer e tal mas ele ainda tem ó essa iluminação do céu esse fundo aqui ainda tá aquele fundo do do sistema de luz do dia eu posso obviamente vir lá no 8 tá clicar aqui com o botão direito e dar clear e aí o fundo vai desaparecer mas eu posso também só vir e abrir de novo essa cena não salvar e ele vai tá vai começar do zero de novo também vou só mostrar ali como dando clear vai ficar tudo escuro né se eu selecionar a cena correta óbvio totalmente escuro de novo porque eu eliminei é eu eliminei toda a iluminação que eu tenho no meu ambiente mas porque que ela tá bem escura assim porque eu também alterei né eu subi a exposição da minha câmera então agora sem luz alguma com a exposição lá em 16 eu não vejo mais praticamente nada do meu modelo na câmera curioso que quando eu selecionei aqui né apesar de não ter luz alguma como eu não tenho aquele controle de exposição da câmera meu objeto aparece totalmente iluminado tá gente é só porque a exposição geral do meu ambiente se eu apertar a tecla 8 a exposição geral está em 6 se eu subir aqui pra 10 e pedir esta mesma ela já tá mais balanceada tá então novamente só ressaltando que a gente se perde muito nesse nesse aspecto aqui mapa de fundo e a exposição geral exposição global do meu ambiente ela é interessante deixar isso aqui num valor entre 8 12 e ajustar conforme a necessidade por exemplo sistema de luz do dia vou botar a 15 16 a ou eu vou reduzir isso aqui pra deixar mais luminoso ou menos luminoso o meu ambiente deixar em 10 ali que tava aceitado ok tá se eu quiser fazer toda essa iluminação com a luzes standard tá eu não quero criar luz do dia eu achei que muito pesado eu não tenho necessidade de fazer um lugar exato um dia exato com uma inclinação exata do céu não tem interesse nisso nesse momento eu posso então utilizar outras luzes para simular isso e talvez conseguir um render mais mais leve né como que eu posso fazer isso? vou lá no maisinho nas luzes e eu vou sair do fotométrico eu vou pra luzes padrão mesmo tá não preciso de nenhuma referência do mundo real vou usar a iluminação é virtual ali do software mesmo e eu vou botar esse skylight aqui ó cliquei no skylight clico na tela pode ser em qualquer lugar a posição geográfica dela não não interessa vamos dar uma conferida o que aconteceu aqui né lembrando que agora aqui ó a minha exposição global está em 10 e a minha exposição da câmera física está em 16 vou baixar pra 15 tá selecionei ali renderizar pedir a vista inteira pra gente começar do zero e depois poder comparar com os renders sucessivos que a gente fizer tá ficou praticamente vocês não devem conseguir ver daí né ficou bem escuro o meu ambiente vamos ver o que que eu criei lá que é essa luz do céu selecionei ela aqui na aba de modificação tá eu tenho novamente se ela tá ligada ou desligada eu tenho um multiplicador dessa luz do sol do céu perdão e a cor do meu céu no momento é branco tá eu posso usar uma imagem um mapa aqui de cor ou eu posso usar a cena do ambiente ok é eu poderia também clarear minha imagem somente com o céu reduzindo novamente a exposição da minha câmera ou do meu ambiente eu acabei de aumentar bastante isso que é recomendável quando a gente está trabalhando com o sistema de luz do dia não estou mais trabalhando com o sistema de luz do dia então tudo é virtual aqui não tem nada tentando simular a vida real um dia específico uma intensidade específica no momento não tá fazendo nada disso então eu poderia muito bem selecionar lá minha câmera e ajustar aqui pra 12 por exemplo já vai clarear um monte tá vou botar aqui uma região só pra gente testar isso aqui e ele já vai fazer ó meu filme ficou mais sensível quando eu baixei pra 12 então eu tô compensando de um lado ou de outro né ou vou aumentar o multiplicador e dizer que a intensidade da minha abóbora é maior ou eu vou dizer que o meu filme por exemplo da câmera é a mais sensível tá vou deixar assim por enquanto voltar na luz ali e vamos trabalhar uma coisa um pouquinho diferente vamos falar daquela imagem lá que a gente comentou então bom pra eu falar da imagem a gente vai ter que colocar vai ter que trazer essa imagem eu poderia só arrastar linkar direto aqui eu vou botar ela no ambiente eu poderia trazer por aqui procurar ela no meu computador mas é sempre interessante a gente criar um material não vou falar de material nesse momento mas esse material a gente pode trazer pra cá tá então o material que eu vou criar é só um bitmap aqui uma textura né um mapa e eu vou buscar aquela imagem que eu forneci pra vocês que é o Barsi Rooftop que é os telhados de Barcelona tá essa imagem notem que ela é HDR ela não é um JPG tá não é uma imagem plana quando a gente clica nela aqui ó ela aparece ali esférica quando eu pedir pra abrir ela tá me abrindo essa janelinha aqui ó que tá me dizendo configurações de carregamento de uma imagem HDR HDR então ela traz a exposição né a distribuição desse todos os pixels da imagem ele tem uma informação da luminosidade daquele pixel e ele vai usar essa distribuição né como se fosse um domo em volta da nossa modelo e vai fazer essa distribuição de maneira distinta com cor junto com a cor da imagem tá então vai parecer que tá vindo realmente uma iluminação difusa que carrega o entorno apesar de não existir o entorno mesmo vou dar OK e ele abriu aqui ó bitmap tá clicar duas vezes em cima da imagem ele me deixa um pouquinho maior clicar duas vezes em cima do título com esse tracejado aqui ó ele abriu aqui as configurações desse elemento pra eu linkar a imagem no céu do mental ray eu iria abrir um material mental ray que chama mental ray sky mr fiscal sky ia trazer pra cá e eu ia linkar isso aqui no background map a gente não tava mais trabalhando nisso nesse momento então vou mostrar só como a gente configura direto esse bitmap tá que ele vai ser configurado seja aqui ou lá bom essa imagem ela toda distorcida porque ela não é uma imagem plana que foi tirada com uma foto ela foi tirada várias fotos né que nem o carro do google faz lá e depois foi costurado pra fazer uma esfera as vezes ele é costurado pra fazer um cilindro no nosso caso aqui ó essa imagem ela não é uma textura mas ela vai ser usada como ambiente vou clicar aqui pra ela ser usada como ambiente ele habilitou aqui um é a replicação dessa imagem ao longo de um de uma malha né e o mapeamento ou seja eu tenho que tentar pegar essa imagem aí que você me deu e transformar ela em que formato se eu botar screen é um formato plano né ele tá botando assim ó plano na minha tela mas eu tenho esférico, cilíndrico e shrink wrap né tipo stick pra incorporar e aí eu vou botar ali ó esférico aí a imagem me parece tá reta apesar de eu botar esférico né essa imagem foi composta pra ser esférica uma vez que eu contei pro Max isso essa imagem agora ele tá entendendo como ler aquele arquivo e ele tá retinho bom essa imagem aqui eu já posso utilizar então a primeira coisa que eu vou fazer eu vou botar ela como fundo vou reduzir aqui um pouquinho tem várias maneiras de linkar o material, vou falar disso depois mas eu posso só apertar 8 pra aparecer a interface do ambiente e pegar aqui ó esse nozinho e trazer em cima do mapa aqui ó background none e aí ele tá perguntando o que que eu quero fazer se eu quero copiar essa imagem ou se eu quero instanciar essa imagem a gente já viu a diferença das duas coisas se eu copiar qualquer mudança que eu fizer depois não vai afetar se eu instanciar as mudanças vão ser carregadas pro fundo então vou deixar instanciado tá porque daí qualquer modificação que eu fizer aqui ele vai atualizar depois agora eu tenho um fundo tá vou deixar ali o meu fundo vou fechar meu material por enquanto vou voltar na minha câmera e vou renderizar renderizar só aquela região o que que aconteceu olha ele botou um prédio lá atrás né tem uma imagem de fundo ali atrás ó tá ainda não sei que imagem é mas tá lá botou uma imagem de fundo mas não afetou a minha iluminação eu falei que ia afetar bom não afetou porque o meu parâmetro ali ó o meu céu ainda está com cor branca mas eu posso selecionar aqui ó use scene environment e aí quando eu renderizar não parece grandes coisas né mas ele tá ele tá trazendo a informação de cor daquela imagem que a gente botou no fundo daqui a pouco a gente vai voltar e vai ficar mais claro vou aproveitar pra ajustar um pouquinho a exposição global aqui que eu achei que tá bem difícil diminuir pra 8 e o da câmera também vou diminuir pra 8 a exposição não, aqui é 8 tá e eu vou pedir agora aqui na minha viewport ó pra ele mostrar aquele fundo então eu vou ali ó configuração da viewport depois vocês vão perguntar isso aqui hein background e botar ó use environment background ok apareceu a imagem lá eu posso novamente aqui em materiais ajustar através do offset né tanto horizontal quanto vertical né mais ou menos aparente e ao tentar renderizar isso aqui se ele não travar ele deve me mostrar essa nova imagem lá atrás tá lá o meu céu ele tá sendo iluminado pela imagem do ambiente tá bem claro é só um ajuste de exposição né então vamos dar uma checada ali na minha câmera se a exposição dela tá muito forte ou muito fraca tá 6 vou baixar isso aqui pra 9 e fazer o nosso sol pra simular o sol a gente vai então utilizar ali ó standard e uma target direct né clico e arrasto solto o target ESC saio do comando e vou subir aqui né usar o w pra subir dar uma inclinação aqui ó diretamente eu já consigo ajustar a inclinação do que eu quero simular né se eu quero um sol chegando mais baixo ou mais longe mais alto né mais apino ou mais próximo do horizonte e posso ajustar o tamanho desse sol que eu não ajustei ainda então como ele tá muito pequeno ele deve não deve aparecer muito bem lá no render e aí a gente vai ajustar isso aí tá também o balanço de exposição entre o sol e o céu mas já ajustando a exposição ali já tá melhor então apesar de eu ter colocado um sol ali ele não apareceu na minha renderização porque o elemento tá muito pequeno tá então vou lá selecionar minha lâmpada e modificar e eu vou ajustar lá em Directional Parameters tá vou aumentar o hotspot bin dele e eu posso aumentar ou diminuir o fallout field pra ter mais ou menos dispersão né mais marcado ou menos marcado tá se eu deixar bem próximo um do outro ele vai ficar bem marcado vamos ver como é que ele fica agora a mesma coisa né eu posso modificar cor deixar um pouquinho amarelado se quiser e testar a renderização aqui vou fazer uma região pra não ficar renderizando a água ó pessoal então dessa forma com a luz direcional eu consigo ajustar aqui né botar o meu sol fazer a mesma simulação e aí eu só tô usando luzes standard tá aí se vocês quiserem fazer no Scanline quiser fazer em outros renders deve funcionar sem problema algum a a inclinação desse sol só modificar a lâmpada de posição lá a Target Directional abóboda eu vou configurar diretamente pela imagem e aí eu consigo ajustar o meu render da maneira que eu achar melhor tá o tipo de sombra se ela vai ser mais forte mais fraca mais suave ou mais marcada tudo eu posso fazer diretamente pela lâmpada pela luz tá então aqui eu achar que tá muito forte altero o multiplier do meu sol ali ó tá é quiser aumentar achei que tá muito marcado quero que tenha uma luz um pouco mais difusa né um dia um pouco mais nublado eu posso aumentar isso aqui ah não gostei bem marcado mesmo se eu quiser eu posso clicar no overshoot lá que ele deveria liberar né deixa eu pôr circle acho que eu tô peraí botar overshoot ele vai ficar marcado ele vai ignorar é o fall off field tá vai ser só o holofote vai ser só o sol bem forte é uma opção e a parte aqui ó contrast e soft edges soft edges é o que eu vou fazer ele ficar mais marcado que nem a gente fez com a nossa bolinha na aula passada né fazer ela ficar bifásica ou ter uma suavidade entre o ponto de luz e o ponto de sombra tá posso configurar basicamente qualquer parâmetro que eu quiser inclusive aqui né se eu quiser mudar a densidade da sombra mudar a cor deixar ela um pouco mais cinza menos preta ele altera direto ó aí fica bem fraquinho ali a luz a sombra do sol tá então eu consigo facilmente com o conhecimento que a gente aprendeu antes e a fazer uma configuração que vai funcionar para diferentes renderizadores e que só utiliza a luz standard tá obviamente com isso eu não consigo dizer qual é o dia qual é a hora o local a inclinação se é inverno verão se é manhã tarde noite não tenho nenhuma informação a respeito disso mas eu consigo ter uma iluminação bem simples mas que tá simulando o ambiente né iluminações externas tudo bem então tentar fazer vocês ali com o arquivo que eu passei eu vou ver se eu consigo carregar novamente com as texturas o o o o o o o